Passar uma grade pesada, um arado no meu solo, faz bem pras minhas pastagens? Quando eu chego numa propriedade e o pessoal acabou de passar uma grade por cima do pasto, ainda tem um resto de pasto lá, mas eles provavelmente vão começar um novo plantio, eu sempre pergunto, tá fazendo uma reforma de pastagens? Inclusive, se você quiser saber mais sobre reforma de pastagens, pode clicar aqui nesse card que eu vou deixar um vídeo sobre reforma de pastagens. Geralmente ele não, só tá gradeando só. Já eu explico por que que eles fazem geralmente só isso. Depois, logo em seguida eu pergunto, uma outra pergunta que às vezes me dói no coração quando eu ouço a resposta. Quantas vezes você já bateu grade nesse pasto? Aí você fala, ah, já é a quarta vez que a gente bate, a gente bate grade uma vez por ano. Aí eu trago todos vocês pra um pensamento em comum. Toma cuidado com ficar batendo grade em pasto. No solo, de forma geral, quando você bate uma grade pesada, o que que você faz? Você revira pra ter um melhor aproveitamento da matéria orgânica que tava por cima do solo e você ter uma degradação dessa matéria orgânica e disponibilizar ela mais rápido debaixo do solo. Só que, debaixo do solo, tinha muitos nutrientes pronto pra planta pegar que ficam disponíveis lá embaixo. Você tá pegando eles e revirando, jogando pra cima. Alguma parte desses ingredientes vão imobilizar, alguma parte desses nutrientes vão virar pro sol. O sol vai aumentar a acidez do solo, vai endurecer, vai tirar umidade e vai fixar esses nutrientes. E alguma parte deles vão evaporar. Então, pra isso tudo, a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Bater grade no solo é, em último caso, quando eu preciso fazer uma reforma na pastagem, mas que eu vou fazer pra fazer uma alteração e que não vai mudar mais nada dali pra frente. Que é o caso da renovação de pastagens. Que também eu vou deixar um vídeo aqui no card em cima pra você saber mais sobre a renovação, que é uma forma de você reformar as pastagens, né? Dividido em recuperação e renovação. Bater grade nas pastagens uma vez, você tem um benefício, você vê o capim respondendo, você vê ele crescendo novamente, exatamente por causa dessa matéria orgânica nova no solo. Bateu duas vezes, você tá revirando de novo o solo. E cada vez que você bate a grade, você pega aqueles nutrientes que estavam mais disponíveis lá no solo e você joga eles pra cima novamente. E a cada vez que você faz isso, a textura do solo tem uma tendência a ir mudando com o tempo. O processo de degradação daquele solo e, consequentemente, degradação das pastagens, vai só acelerando. Então, toma muito cuidado. Se você não vai fazer nada com aquele solo em relação à reposição de nutrientes, não sai bater na grade de qualquer jeito, não. Se o capim não tá adaptando corretamente com aquele solo, talvez é porque falta nutriente nele. Gradear vai resolver só na hora, mas depois, com o médio prazo, vai piorar ainda mais. Então, toma bastante cuidado com isso. Bater grade só se for muito necessário. É muito agressivo com o solo. Você consegue plantar, mas você estimula muito mais todo o processo de degradação, desde a acidez, mudança de textura do solo e a perda de nutrientes que já estavam disponíveis lá dentro do solo. Cuidados básicos com o solo tem tudo a ver com as primeiras etapas do método de nutrição ativa, que é o primeiro passo de tudo pra quem quer lucrar mais com a pecuária. Só que assim como toda metodologia, tem o primeiro, o segundo, o terceiro passo, e esse primeiro passo é solo e pastagens. Você consegue entrar no método de nutrição ativa através da nossa plataforma, que é a EPL. O link tá aqui na descrição. E todos os nossos alunos que estão lá dentro estão correndo atrás de ter uma maior lucratividade com a pecuária, e muitos deles estão conseguindo essa lucratividade mesmo em momentos de crise da pecuária. Não perca essa oportunidade, é só clicar no link abaixo e com certeza você vai ser um pecuarista muito mais bem planejado com o seu sistema de produção. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fala aí como que você faz na sua propriedade na hora de reformar as pastagens. Você bate a grade? Você passa só escarificador? Você troca de espécie, não troca de espécie? Coloca aí nos comentários, vamos conversar um pouquinho. Espero ver você no nosso próximo vídeo. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.